Preferências musicais à parte, a cultura do funk no Brasil não pode ser ignorada. Então, além do que um hobby, né, para as horas vagas, esse estilo musical controverso já virou fonte de renda e capacitação para jovens de várias partes do país, inclusive aqui em São Paulo. Cidade Tiradentes, bairro dos conjuntos habitacionais, dos extremos invisíveis, das oportunidades escassas. Mas também das ideias criativas que expandem as fronteiras. Sempre vai existir quem subestime nós, deixa falar, isso é combustível para a guerra. Nesse cenário é que nasceu a Funk TV, uma vitrine da periferia aberta pela internet. Produzir cultura na periferia, além de resistência, é mostrar a identidade, né, a gente cria a identidade, a gente mostra a nossa identidade. Através do nosso trabalho. A gente, enfim, fala a mesma língua, busca os mesmos objetivos. Reconhecida até pelo gigante YouTube como grande, a Funk TV chega a ter 3 milhões de visualizações num vídeo produzido aqui, na cidade Tiradentes. A produtora do Montanha faz principalmente videoclipes e programas sobre funk, mas também vídeos institucionais e comerciais para o mercado local. Vivem disso e ainda treinam e dão emprego para outros jovens do bairro. Nós, da periferia, somos os criadores de cultura. As ideias partem daqui. É que aí vem um outro público que se apropria dela e esquece de nós. A nossa rua é o nosso cenário, né? A nossa rua é o nosso cenário, né? Legenda Adriana Zanotto